Se você vai abrir um negócio do zero agora, tenha um capital de giro, tenha um dinheiro para manter o negócio por pelo menos 12 meses, por pelo menos um ano. Ah Diego, mas como é que eu sei? Cara, você vai ter que estudar. Ah, quanto vai ser o aluguel mais ou menos que eu vou pagar? Quantos funcionários que eu tenho que ter? Quais são os encargos do funcionário? Mas o problema é que as pessoas têm preguiça de fazer isso. Elas preferem ir lá, alugar um ponto, abrir e depois ver quanto que dá. Vai dar merda! Então é o seguinte, entra no negócio, você vai estudar quanto que você vai ter de custo médio mensal. É lógico que é uma estimativa, não é nada real, porque o real vai vir com essas contas. E depois, aí sim você vai e abre o seu negócio. Obviamente que não é só isso, estou falando só da parte financeira, mas envolve muitos outros negócios. Muitos outros departamentos, marketing, venda, administração geral, estrutura, estrutural, manutenção. Tem muita coisa que envolve o negócio. Mas, falando de finanças que é o meu negócio, essa é a dica que eu deixo para vocês. Deixe sempre, tenha um capital de giro de pelo menos 12 meses antes de se meter a louco e abrir um negócio. Então, vamos lá.